Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e estou aqui no SAI Digital. Nós já conhecemos as estações do ano, certo? São quatro estações. Mas hoje vamos falar especialmente do verão. No verão os dias são mais longos porque o sol aparece bastante e as temperaturas sobem muito. E com isso acaba chovendo muito mais do que nas outras estações. Vocês sabiam? E qual objeto que nós podemos usar para nos proteger da chuva? Sim, o guarda-chuva. Eu fiz um desenho de observação do meu guarda-chuva, certo? Agora eu proponho você a pegar um guarda-chuva que você tem aí na sua casa e desenhar do jeito que você conseguir esse objeto. Eu garanto que vai ficar incrível o seu desenho. Te espero no próximo desafio. Até lá!